É festa de peão É festa de peão A galera agitada É festa de peão Tô no meio da torreada É festa de peão E eu vou montar Vou parar nesse teiro E eu vou ganhar Eu tiro o chapéu Dobro o joelho no chão E no silêncio faço minha oração Ó senhora aparecida Vem me ajudar Vou montar nesse teiro E eu vou ganhar É festa de peão A galera agitada É festa de peão Tô no meio da mulherada É festa de peão E eu vou montar Vou parar nesse teiro E eu vou ganhar A porteira abriu O touro saiu Eu estou por cima Todo mundo viu Eu oito segundos Joguei o chapéu A menina que pegou Eu levei pro motel É festa de peão A galera agitada É festa de peão Tô no meio da mulherada É festa de peão E eu vou montar Vou parar nesse teiro E eu vou ganhar É festa de peão A galera agitada É festa de peão Tô no meio da mulherada É festa de peão E eu vou montar Vou parar nesse teiro E eu vou ganhar Oh! Oh! Oh!